De volta para uma conversa de peso hoje com o ex-técnico ou técnico de futebol? Ex-técnico. Ex-técnico. Ex-técnico? Ou o cara continua olhando futebol e torcendo e dizendo faz isso, faz aquilo para o resto da vida? Eu... Mesmo que já não esteja mais treinando uma equipe, por exemplo. Eu, no futebol profissional, eu encerrei a carreira. Mas daí chama pendurar chuteiro e é ex-técnico de pronto. Mas assisto futebol por televisão, que é meu hábito, e por rádio também, entende? Às vezes vou com o filho no Internacional, que ele foi conselheiro do Internacional, e tem cadeira, tem. E eu, como campeão brasileiro, eu tenho a carteirinha que eu posso entrar em todos os estádios do Rio Grande do Sul sem pagar ingresso. Quer dizer, quando eu sentir vontade, eu vou. Entende? Então... O time do coração ficou colorado? Ficou. 47. Por conta de toda essa vivência ou antes disso já era? Não, eu... Primeira vez que eu assisti um time profissional jogar foi pelo estadual de 1947, no estádio Santa Rosa. Então, foi o Internacional que eu vi jogar. Se fosse o Grêmio, eu teria sido gremista também. Agora, eu não esqueço de dizer que o melhor clube que eu tenho um respeito, uma admiração muito grande, chama-se Grêmio Futebol Porto Alegrense. Porque ele, no Grêmio, eu tive três vezes. Saía para treinar profissional, voltava de novo. Entende? Ele... A primeira televisão que eu ganhei foi o Grêmio que me deu. O primeiro telefone que eu tive, residencial, foi o Grêmio que me deu. O Grêmio nunca deixou faltar alguma coisa para mim. Então, eu tenho, assim, um respeito muito grande. Aliás, eu sempre digo para o meu filho. Eu sou colorado, mas o clube que melhor me tratou, que melhor reconheceu o meu trabalho, chama-se o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Maravilha, eu fico feliz com isso aí. É verdade. E é verdade. Porque hoje a gente vê tratarem tão mal esses nossos times, ambos, me parece, em alguns momentos melhor um, outros melhor outro. E cuidando, judiando muito das categorias de base. Sim. Sem falta de uma sequência de trabalho, sem falta de um trabalho de acolher, segurizar e preparar eles para a vida, e não só para ganhar dinheiro. Porque eu acho que me parece que hoje está tudo muito dinheiro, dinheiro, dinheiro. É isso mesmo? É. O senhor chegou a pegar um pedacinho desse mercantilismo todo? Já era muito disso, mas diferente? Já era, não era tão valorizado. O atleta não era... Não era o volume de dinheiro. É, o de dinheiro. É, o de dinheiro. Muito negócio também. É, era muito negócio. Teve aqueles que souberam mordar. Hoje o atleta, me dá a impressão que o atleta hoje estuda um pouco mais e ele não é levado a jogar fora. Mas tem muito poucos atletas que fizeram a independência financeira através do futebol naquela época. Hoje se vê jogadores ganhando 700, 400, 500 mil por mês. É um absurdo isso. O Nilson estava lembrando, Nilson, do seu filho que está participando aqui com a gente no estúdio. Aliás, que eu me orgulho muito. É um filho que já tem me dado só alegria. E eu não tenho nenhuma dúvida do orgulho que ele teve. Obrigado. Não tenho nenhuma dúvida disso. Ele lembrou que o senhor treinou, foi campeão estadual. Treinou clubes também no Mato Grosso, onde foi campeão também. Treinou time em Pernambuco. Treinou N times no Rio Grande do Sul. Sim. Com muito sucesso, inclusive, São Paulo de Rio Grande. Sim. Na segunda divisão ganhou de Grêmio Inter. Não, ganhamos de todos do Rio Grande do Sul que participaram da competição. Maravilha. Caxias. Caxias. Enfim, todos os clubes. Internacional, Grêmio. Dois jogos, um lá e outro cá. Mas as histórias mais maravilhosas que a gente tem é a de ver um cara jogar e dizer, esse serve, esse vai muito longe. Isso aconteceu com algumas pessoas aqui. Baltazar, o senhor foi buscar ele em Goiás. Em Goiás. O senhor descobre um cara que é goleador num jogo de 0 a 0. Como é que é isso aí? É isso, Mestre. No jogo, o jogador que jogava na equipe do Baltazar, a 10, 15 minutos foi expulso. Então, a equipe do Baltazar ficou com 10 jogadores. E o jogo terminou 0 a 0. E aí eu vi a qualidade nele, o jogador, fiz o relatório para o Grêmio. Tínhamos combinado com o diretor de futebol, Fernando Zagoté, que tinha sido meu diretor na base, tinha subido para os profissionais. Tínhamos combinado que quando terminasse o jogo, que o Grêmio estava jogando, não lembro se era, devia ser no Estádio Olímpico, que ele subiria para o departamento. Futebol me aguardaria para que eu entrasse em contato com ele. E aí fizemos o contato e eu disse, olha, o jogador é muito bom jogador, vou apresentar o relatório quando chegar em Porto Alegre, mas a minha opinião, não é um jogador que poderá fazer sucesso no início, mas que é um jogador de futuro que vai dar muita alegria para o Grêmio. E realmente... Estamos falando aí do artilheiro de Deus. Artilheiro de Deus. Aliás, que sempre que vem no Rio Grande do Sul, nas festas que se fazem... Campeão pelo nosso Grêmio em 81, campeão brasileiro pelo Grêmio em 81, e que foi um dos maiores goleadores do Atlético de Madrid, em toda a sua história, na verdade. descoberto pelo São João, e aí quando ele volta para o Sul, ele vem para cá e vem fazer festa aqui também? Sim, ele sempre, das festas que se fazem do esporte, ele sempre é convidado e me considera que nem um ex-treinador, que nem um filho dele. maravilha. Então, eu tenho orgulho de ter indicado ele para o Grêmio, aonde que poucos acreditavam, mas que... Tem um outro cara aí que talvez tenha sido ainda mais importante para ele, ou foi tão importante quanto mais é, mais renomado do que ele. Sim. E também, mandaram o senhor lá para Bento Gonçalves, dá uma olhada, quem é que era aquele padeirinho, metido a jogador de futebol, é isso mesmo? É, isso mesmo. Renato Porta Luz. Ô, Renato! Grande Renato Gaúcho. Eu nunca esqueço do fato como aconteceu, porque o padrinho dele é o Espinosa, mas eu vou lhe contar o fato rapidamente. Eu terminei o treinamento no campo suplementar da base, e aí eu subi a escada, estava o Espinosa sentado. O Espinosa foi contratado para ser auxiliar do Oberdan, entende? Dos profissionais. E aí, quando eu ia subir, porque eu ia fazer o almoço no refeitório do Grêmio, perguntei o Espinosa, não tem nenhum jogador na base lá do esportivo que tenha chamado a atenção, que é bom jogador. Não! Não, não tem ninguém. Mas o Espinosa, parece que o esportivo, nos juniores, fez um bom campeonato, mas não tem um jogador. Ele parou, parou para pensar. Diz assim, não, tem um jogador, mas eu não recomendo que tu vá lá buscar ele, porque ele vai te incomodar muito, vai te branquear o cabelo. Mas aí eu peguei alguns cabelos brancos, devem ter os menores de porta-look aí, então. Aí eu perguntei para eles, assim, mas o que eu quero saber é que se ele joga, não, jogar ele joga muito, então deixa comigo. Aí eu peguei o diretor, fui a Bento. Fomos lá, chegou o treinador, na época era o Zeca, tinha ex-jogador lateral esquerdo do Grêmio, aí eu busquei informação dele e disse assim, não, Jaime, é muito bom jogador, mas é um jogador, um jogador problema. Ele disse, não, eu quero saber se tecnicamente ele é bom jogador. Não, é muito bom jogador. Aí nós acertamos a permanência dele, 30 dias. Em 20 dias eu mandei contratar. Acontece que ele tinha passado pelo Internacional, só não tinha feito, não tinha permanecido no Internacional. Na Peneira, né? Na Peneira, por falta de alojamento. Entende? E aí retornou para Bento Gonçalves. E aí o problema é o seguinte, aí eu trouxe ele, aí começamos a testar ele. Então, na época, as preliminares eram só os juniores que faziam, os juniores e os juvenis. Entende? Só que eu colocava ele, porque ele era titular, a jogar, só que a imprensa, a partir do início do segundo tempo, a imprensa estava presente, no primeiro tempo não. Então, como o Grêmio ainda não tinha contratado ele, eu tirava ele. E aí o meu filho disse uma coisa que foi verdade, que eu tive um erro que eu nunca falei para ele. Só que ele era tão prepotente na época. Mudou muito, né, Sérgio? Mudou muito. Não, parece que não mudou, porque ele continua bastante... É o cara, né? Ele é o cara, mas jogava muito. E aí eu tirava ele, mas eu nunca disse para ele, olha, que eu estou te tirando por essa razão. Porque ele era muito convencido, entende? Então eu tirava ele para não perder ele, porque a imprensa ia enaltecer ele. E aí, mas em 20 dias eu pedi para contratar. Saiu 300 mil por Grêmio, 100 mil por mês. Em três pagamentos. Imagina, foi um dos maiores investimentos, mais baratos que o Grêmio fez em toda a sua história. Foi, foi mesmo. Isso foi que ano? 1982? 79. Ah, ele veio bastante tempo antes. Sim. Mas ele se firmou mesmo no time, acho que em 82, 83. Eu não sei não, acho que foi antes. Eu não me lembro dele no time de... Bom, não me lembro mesmo dele em 83. Eu não me lembro dele em 83. Mas era um excelente jogador. Mas vamos parar de puxar a brasa para o meu assado e vamos falar de um grande craque que também foi uma descoberta do senhor, lá dos outros lados, que acabou jogando no Grêmio depois também. Mas que acho que foi um cara que foi muito longe, que foi o Batista, né? Batista. O Batista, houve uma ocasião que ele deixou de treinar a primeira vez. Aí eu falei com o diretor, o doutor Raul Cabral, que era o meu diretor na base do Internacional. O Batista deixou de vir treinar e eu gostaria de ir na casa dele para tentar fazer ele retornar. Aí nós fomos lá. Na primeira vez, um tio dele morava nos fundos da casa da dona Belmira. Aí ele disse assim, não, mas um baita homem trabalhando lá, está ganhando uma mixaria. Ele disse, tem que trabalhar, tem que ajudar a mãe dele. Aí eu dizia para a mãe dele, dona Belmira, digo aqui, ó, vocês têm que pensar em termos de futuro. Não tem que olhar o que ele está ganhando hoje, porque ele vai ser um grande jogador. Aí ele treinou. Treinou 15 dias, sumiu de novo. Aí eu cheguei lá, chegava na casa dele lá, ele sentado no sofá e a mãe dele, ele tocando violão. Então foi as duas vezes que ele deixou de treinar no Internacional, teria parado de ir para o Internacional. Eu fiz ele voltar para o Internacional e aí se tornou o craque que ele se tornou. E foi um destaque da Copa de 78. Aliás... E trouxe um presentão para o São Gilá. Aliás, ele... Nesse meu filho é testemunha. Nós estávamos reuniando na praia de Tramandaim. Ele deu uma entrevista... Na... Não sei se eu achei na Gaúcha. E ele disse que jamais esqueceria uma... Se perguntaram para ele que seria a pessoa que ele lembrava naquele momento que teria sido responsável pela carreira dele. Ele disse assim, olha, nunca me esqueço do treinador Jaime Schmidt. Graças a ele que hoje eu estou na Seleção Brasileira. Tem coisa que não tem preço, né? Ah, não tem preço. E nós nos dávamos tão bem que a mãe dele, a dona Belmira, nos convidou a uma determinada ocasião para ficarmos 15 dias na praia de Tramandaim, na casa deles. Um é, não sei. Bom, aí vamos lembrar de o Marrinaldi, né? Já falamos do Baltazar. Paulo Rink, sucesso atletico paraíso na Seleção da Alemanha. Baideck, Caçapava e... Aliás, o Baideck, três vezes no início da temporada, no Grêmio, na base, eles queriam mandar o Baideck embora. E eu nunca permiti. Obrigado. Eu digo, olha, ele vai ser um bom jogador. Eu não gostaria que você dispensasse ele. Multicampeano. Ele acabou jogando na Seleção Brasileira. É, é, é um baideck. O que que o senhor sente mais saudade desse universo que é tão cheio de solavampos e altos e baixos e movimentos bruscos, né? É, assim, a gente sente saudade do convívio que a gente teve. E eu, felizmente, eu não bebo, não fumo, entende? Vivo para a família, entende? Então, a gente sente saudade daquele ambiente que a gente conviveu 40 anos viajando por todo o Brasil, como tive na Venezuela. E as amizades que a gente fez, entende? Então, sou uma pessoa caseira, vivo para a família, tenho orgulho de ter um filho chamado Nilson Schmidt, uma filha Maria Schmidt, e duas netas. Uma é professora, já esteve até nos Estados Unidos. A outra está fazendo nutrição, na faculdade já há 4, 5 anos. Então, eu vivo para a minha família, entende? Entende? Mas o futebol me traz saudades. Me traz, assim, tem noites, às vezes, que a gente começa a pensar na carreira que a gente esteve, que vou começar a dormir de madrugada. Essa é a verdade. Lembrando de um falcão da vida. É verdade. Deve ser maravilhoso ter convivido com essas pessoas. Muito maravilhoso. E ter participado de tantos feitos como foram esses. Foi. Foi uma pessoa maravilhosa. Eu esqueço até, você falando do falcão, uma ocasião eu treinador do Júnior, eu dei o treinamento no Estádio dos Eucaliptos, aí eu fui assistir o treinamento no Gigante da Beira Rio. Era a Véspera, eu acho, de um jogo importante. Não sei se era contra o Vasco. Aí ele tinha carro, eu não tinha, eu almoçava na frente do estádio, porque a minha residência era, meu apartamento era um pouco mais acima. Aí eu, ele jogava na seleção amadora do Brasília, era destaque, né? E aí o treinador dele era Antoninho, hoje falecido, foi, era treinador do, tinha sido contratado pelo Figueirense. E aí não parava que diariamente ligar para ele, para ele, porque o falcão na época era a reserva do Dino Sani. Entende? Aí ele estava querendo levar ele para o Figueirense de qualquer maneira. Aí ele me deu carona do estádio até na frente dos Eucaliptos, onde eu almoçava de vez em quando. e ele disse assim, Jaime, eu não sei se eu vou, porque não sei o que tem. Aí eu disse para ele, o Falcão, tu fica no Internacional, porque vai ser uma questão de tempo. A primeira oportunidade que tu ganhar nos profissionais, tu vai entrar e não vai sair mais. Eu sabia que ele era o Falcão. Sabia que ele... O rei de Roma, né? O rei de seleção brasileira. Realmente isso aconteceu, meu filho testemunha que esse fato ocorreu mesmo. Quem é que o senhor lembra, assim, que foi... O Renato foi um grande problema, imagino, para qualquer técnico que tenha trabalhado com ele. Mas aqueles guris impetuosos que pegavam a bola e comiam a bola e faziam acontecer, mas que tinha que ser assim mesmo. Olha, eu tive tantos jogadores assim. Eu busquei um jogador que eu vi jogar um jogo da seleção gaúcha. Na oportunidade, disputava o Paraná com o Rio Grande do Sul. Você foi campeão. É, foi campeão. Mas eu fui um ano antes, eu fui ver o jogador jogar. Chamava-se Neumar, o zagueiro com 19 anos. Eu fui lá, busquei ele, indiquei ele para o Grêmio. Ele jogou duas partidas comigo nos juniores, foi promovido para o Grêmio, para os profissionais do Grêmio. Com 19 anos, ele foi titular, foi campeão brasileiro em 81. Entende? Então, esse foi um jogador que realmente... Essas histórias todas vão estar nesse livro? Como? Essas histórias todas vão estar nesse livro. A gente vai poder olhar melhor. Eu acho que sim. Com mais carinho em todas elas, lançamento agora em julho, né? Jaime Schmidt, Lições de um Mestre, a História, as Histórias do Treinador. Aqui com uma matéria que o Kenny Braga lançou no blog dele agora no Instituto Mês. Em julho nós temos o lançamento desse livro, é? Sim, pois não. O que o senhor conta ali para nós? Olha, bastante. Conta um pouco de vida, da vida pessoal também? Sim, sim. Ou é um livro muito voltado para o futebol? Eu acho que alguma coisa sim. Porque meu filho foi o que iniciou, por exemplo, a vontade de eu editar um livro. Entende? Então, ele é o grande responsável. É bem mais responsável do que eu. Não é verdade. Ele é muito responsável por ele materializar. Ah, mas se o senhor não tivesse essa história, eu não teria livro. Sim, sim. Não adianta. Mas ele foi realmente a pessoa que realmente me deu, vai me dar um orgulho muito grande. É uma das coisas que eu guardarei para o resto da vida. Para mais 20, 30, 40, talvez 50 anos aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Grande prazer conversar com o senhor. Uma grande alegria lhe receber. Quero estar nesse lançamento. Quero que a nossa Vale TV esteja com o senhor mostrando todas essas emoções dessa vida repleta de alegrias e de realizações. Pois não. Muito obrigado. Obrigado a nós, hoje, numa conversa de peso com, segundo ele, ex-técnico, mas muito sucesso. Gente. Continua agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidade de televisão. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus